Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer o teste do higienizador de couros da Avonix, tá? Esse produto aqui, que promete limpar o seu couro aí em 30 segundos, né? E deixar limpinho. Mas para esse teste, para ter certeza que vai funcionar, né? A gente vai fazer uma lambança. Vamos jogar ketchup no banco, né? E vamos deixar aí o ketchup secar e ver como vai ser esse resultado, certo? Então já deixa seu like aí para ajudar o canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo novo. E bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta aí. Aí galera, tenho certeza que vocês nunca viram isso, né? Alguém jogando ketchup no banco do carro, né? Aí ó, olha que arte. Porque é o único jeito da gente poder testar isso, né? Vamos ver aí se realmente funciona, tá? A gente vai passar aqui, ó, para poder sujar o banco, tá? Suponhamos aí que a gente tenha comido um lanche, né? E derrumado ketchup nessa quantidade, né? Parece mais menstruação, né? Aí ó, o banco vai ficar sujo, tá? Vou esperar secar e aí a gente volta para fazer o teste. E galera, também gostaria de recomendar para vocês o canal CarTeste Notícias. É de um parceiro nosso lá de Bauru, né? Aqui do lado de Marília. E vamos aí prestigiar os youtubers aqui da região também, né? É um canal super informativo, traz diversas notícias aí sobre o mundo automotivo. E por isso eu estou indicando ele. Vai ter um link aí embaixo na descrição para vocês seguirem ele. Certo, galera? Ah, e eu vou aproveitar também que eu achei essa mostarda, tá? Vamos jogar aí no banco também. Vamos ver se vai limpar a mostarda também, né? Aquele ali a gente vai deixar secar do jeito que está, tá? Então como vocês podem ver aí, a gente fez uma lambança boa. E eu sinceramente espero que limpe, né? Porque senão eu ferrei com o banco do meu carro, tá? Então, Vonix, por favor. O pessoal fala que o produto de vocês é bom, a gente vai descobrir agora. Estou torcendo para cima. Bom, pessoal. Então, para fazer essa limpeza, a gente vai precisar aqui do higienizador de couro, né? Da Vonix. Vamos precisar também de um pincel para poder passar ele, tá? E as planelinhas depois para a gente poder tirar o produto. Aqui, lendo as instruções, ele fala que a gente vai precisar deixar por 30 segundos, tá? O produto está agindo no banco, tá? E fala, na verdade, para a gente pulverizar. O problema é que não tem como pulverizar porque não vem o pulverizador, né? Então fica a dica aí para Vonix começar a colocar pulverizador, né? Porque, do contrário, a gente tem que dar um jeito aqui de adaptar. Eu vou ver se eu acho um pulverizador aqui e a gente vai fazer esse vídeo, tá? O cheiro dele. Tem um cheiro aqui de produto de limpeza mesmo, tá? Tipo veja. Inclusive, eu já sujei aqui. Não sei nem se pode cair na lata. O cheiro dele é de produto de limpeza, tá? Então, eu vou procurar um negócio aqui para a gente poder pulverizar. E vamos testar lá porque já está secando, né? Aquela cagada que eu fiz no banco. Aí, galera. Eu achei um pulverizador, tá? Já limpei ele, né? Porque ele tinha outros produtos dentro. E coloquei aqui e serviu certinho, né? Então, vamos começar aqui. Olha que caca, galera. Fora o cheiro que está aqui dentro agora. Meu Deus. Vamos aplicar aqui o produto, né? E vamos ver aí o resultado. Tomara que limpe, né? E não manche o banco. A gente vai deixar aí agindo por 30 segundos, tá? E assim que deram os 30 segundos, a gente vai fazer a retirada do produto, tá? Vamos ver aí. Bom, galera. Já deu aí os 30 segundos. Então, vamos começar aqui a fazer a limpeza, né? Ao que parece, ele vai limpar certinho, né? Ou vai aumentar a caca, né? Só eu pra inventar de fazer um negócio desse, hein? Espero que limpe, né? E eu acho aí que a gente merece o like, né? Pelo menos por ter colocado aí pra testes isso, né? Se vocês puderem deixar o like aí pra ajudar a gente. E também se inscrever aí pra não perder as próximas avaliações de produtos, né? Vamos aproveitar aqui e já limpar o banco inteiro, né? Pronto. A gente já acabou aqui. Vamos pegar um paninho, né? Desse brilho final. Vamos pegar esse paninho. É de microfibra, tá? E vamos passar aqui. Ver se ficou limpo, né? Que eu, sinceramente, espero que fique. E tire o cheiro, né? De ketchup e mostarda. Senão vai parecer um carrinho de lanche. Aí, galera. Vamos passar aqui mais uma vez, tá? Pra garantir que a limpeza tenha sido feita certinho, tá? Por mais que o produto fale pra usar uma vez só, eu prefiro sempre usar mais de uma. Tá? Então vamos borrifar o produto aqui. E vamos ver aí, né? Inclusive, vou borrifar aqui em cima também. Uma parte do banco só. Pra gente limpar só uma parte, tá? Só até metade dele. E vamos ver aí a diferença, tá? Já deu os 30 segundos. Vamos passar aqui de novo o produto. O pincel, melhor dizendo. Agora tá fazendo mais espuma, né? Acho que porque agora a gente retirou o ketchup e a mostarda, né? Desculpa aí a tremedeira na câmera, tá? Eu tô segurando a câmera com uma mão e passando aqui com outra. Vamos passar aqui também, tá? Aqui não tá fazendo tanta espuma, não. E agora vamos retirar o produto, né? Ao que parece, limpa bem, viu? E vamos esperar secar o produto, tá? Vamos esperar secar aí pra ver o resultado final. Aí, galera. Esse é o resultado final, tá? Deixa eu bater uma luz aqui pra ver se dá pra enxergar certinho. Ó, ficou limpinho, tá? E aqui, eu não sei se na câmera vocês conseguem ver, mas tem uma parte aqui, essa parte que a gente limpou, ela tá mais clara do que a outra, tá vendo? Não sei se a câmera consegue captar isso. Nem sei se com a luz também a gente vai conseguir, né? Mas essa parte aqui, que a gente passou o produto, tá mais limpa, tá? E aqui não. Inclusive até a textura é diferente. Então, tá aprovado aí. Deixa eu ver o cheiro. Saiu o cheiro também, do ketchup e mostarda, tá? Não ficou o cheiro. Então, bem bacana isso aqui, tá? Esse produto aqui, tá aprovado. Realmente cumpre aí o que ele promete, tá? Vamos passar aqui no outro também, né? Pra deixar tudo na mesma cor, né? Se não, vai ficar esquisito. E enquanto o produto vai secando ali, a gente também passa esse hidratante, após fazer a limpeza, né? Esse hidratante de couro. Tem a avaliação dele no canal também, tá? Eu gosto de passar com a mão mesmo. E é bom que o cheiro desse aqui é muito gostoso também, tá? Desse hidratante. Depois a gente só tira o excesso, né? A gente espera secar um pouco e depois tira o excesso com a toalha, tá? E agora a gente passou o hidratante já no banco inteiro, tá? Já esperamos aqui. Ele dá uma secada e a gente só vai retirar o excesso, tá? Que não é bom deixar o excesso aí. Aí, galera. Resultado final aí. Banco limpinho, cheiroso, hidratado também, né? Então, super aprovado aí esse produto. E galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já utilizaram algum desses produtos aí, deixem nos comentários a opinião de vocês também, né? Se vocês já utilizaram produtos da Vonix. E se o pessoal da Vonix aí estiver assistindo, quiser mandar a linha inteira pra gente testar, a gente testa a linha inteira. Isso aqui tá aprovado. Valeu, galera? Muito obrigado aí por terem assistido a mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês pra ajudar o canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri